Música A primeira parte do sistema de redstone já tá pronta, tá? Então isso significa que a 0.13 pode vir em breve, tá? Eu especulo uma data aí que é pra novembro, várias pessoas tão falando que é pra novembro que pode sair, tá? Mas eu acho que não chega nem em dezembro pra sair a versão 0.13 Porque o sistema de redstone dá um pouco de trabalho pra fazer E já que essa primeira parte já foi feita, então vai ser bem mais rápido pra sair, beleza pessoal? Então vocês tão vendo aí o Twitter na tela, beleza? Com a tradução, então se vocês gostaram aí, vocês tão querendo logo, vocês comentem aí o que vocês tão achando Quando vai sair, beleza? Comenta aí quando vai sair mais ou menos a versão PE Pra ficar, pra dar uma ficada legal aí, beleza pessoal? Bom, eu acho que novembro sai, tá pessoal? Então galera, like favorito aí no vídeo, se inscreve no canal, se não for, se inscreve no canal Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal e no canal da nossa fanpage E é nóis galera, valeu, falou e fui!